Porta-voz Comissão Política, Partido Democrático, Lihussi, Conferência e Imprensa e a Sede Nacional Colmeira Dili, Rússubo Governo, Ato Controla Díac Lutã, Ocupante Cira, Nebe Quarentena Hela, onde cumpre o período Laurence no Resenhat, Tamba Relaciona com a Covid-19. Porta-voz Comissão Política, PD, Zúlio Pereira Castro Suzere, Governo Precisa Mosh Controla Cira em Alimentação, inclui lo que consulta psicológica para EMA e a Quarentena, liu-liu-hanessam orientador espiritual, atu-la-bele-lá-con-vontade. Foranóimba, centro integrado, no gestão de crise, atu-lo-kei-linha consulta psicológica Bal olvido de estudantes cairos nebe, atu-la-bele-lá-bele-lá-bele-lá-bele-lá-bele-lá-bele-lá-bele. Não cumpre as regras que todo o governo divulga. Não cumpre as regras que todo o governo, não cumpre as regras que todo o governo. Não cumpre as regras que todo o governo, não cumpre as regras que todo o governo. Não cumpre as regras que todo o governo, não cumpre as regras que todo o governo, não cumpre as regras que todo o governo. Não cumpre as regras que todo o governo, não cumpre as regras que todo o governo. Não cumpre as regras que todo o governo. Não cumpre as regras que todo o governo.